Música Obrigado por tudo E todos os alunos de primeiro edificador Agora está na planta A caixinha A caixinha A caixinha A caixinha Não tem a caixinha Não tem nada a ver não É Suave É sério? É sério É sério Vocês não pediu ter feito isso Já fizemos Já fizemos Não é justo Não é justo Não é justo É que a caixinha É sério Não é justo Não é justo Não é justo Eu acho que a gente vai dar uma salva de palma É sério 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 É多 É sério Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto